Boa noite, gente. Tudo bem com vocês, gente? Estou aqui. À noite é tão difícil gravar, né, gente? Mas vocês sabem, né? Quase véspera do Natal, né? Que é amanhã que nós festejamos, né? Na véspera do Natal. Então, tem todo um processo de preparação. Eu não vou ter muito trabalho, gente, porque a ceia não vai ser na minha casa, né? A ceia vai ser na casa da minha irmã, mas a gente tem, como eu falei pra vocês ontem na live, nós fazemos um cardápio, elaboramos um cardápio todos juntos, né? Com as comelanças que vai ter na nossa ceia e dividimos entre nós a preparação. Cada um leva o seu prato e a mesa fica linda, farta, saborosa e não fica pesado pra ninguém, né, gente? Porque hoje em dia tá tudo muito difícil, muito caro. Então, já pensou uma pessoa só que não seja rico, né? Que é o nosso caso, como eu já falei aqui pra vocês, eu não sou rica. Tem muita gente que diz que eu tenho um cara de rico, mas só a cara, tá, gente? Eu não sou rica, minha família também não é, nós somos uma família pobre, mas não somos miseráveis, né? Claro, então a gente divide a despesa para justamente não ficar pesado pra ninguém, porque é uma pessoa só, gente. No tempo de hoje, bancar uma ceia sozinha pra muitas pessoas, que a nossa família é grande, é uma família numerosa, uma pessoa só bancar fica bem difícil, né? A não ser que esta pessoa fosse bem rica, aí não tem problema nenhum. Então, todo mundo faz o seu e leva e fica bem legal. Então, também tive que cuidar de Laricinha, porque Laricinha tá de férias da escola, né? Então, sabe como é que é a criança dentro de casa. Mas vamos ao que interessa, que é o trabalho de hoje, né, gente? Gente, eu fui até o Instagram, assisti a alguns vídeos da... de alguma história, né? Da Day Ferreira. Faz tempo que eu não falo da Day Ferreira, eu nem gosto muito de falar da Day, porque eu tenho muita preocupação com aquelas crianças delas, sabe? Eu acho que aquelas crianças são bem sofridas, são bem mal cuidadas pelos pais, tanto por ela como com o pai. E o que é que eu vou falar pra vocês aqui, o que é que eu acho? Também assisti o vídeo dela no YouTube, fazia tempo que ela não postava, inclusive os inscritos dela estavam cobrando muito isso dela. Continua tudo como sempre foi na vida da Day, pelo que eu vi, tá? Começou uma mudança de volta para casa, porque o Paulo não quer ficar onde ela está morando, o marido dela, né? Ele prefere voltar pra casa dele. Aliás, ele já está lá faz um tempo e a Day não explicou. Ela fala, 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 mas é aquela coisa. Ela fala muito, mas não explica nada. A verdade é essa. Ela fala muito e a gente não entende. Ela até que se expressa bem, mas não sabe, sabe? Como é que eu posso dizer, gente? Colocar as coisas nos seus devidos lugares de forma que a gente possa entender. Só que entenda ela mesmo e eu nem sei se ela realmente entende o que ela fala, tá, gente? Porque tá difícil pra entender. Mas o que eu percebo naquela família é, tudo continua como sempre foram, né? As crianças estão crescendo, continuam sem escola, porque eu não acredito que aquelas crianças estejam estudando, não é? Eu espero que esteja, eu espero que eu esteja enganada a respeito disso, tá? Mas eles são pais que não se preocupam muito com a educação dos filhos. Aquele filho menorzinho, o caçula, o no, gente, a criança não fala. Ele tem o quê? Dois anos? Não fala? Não, gente, isso não é normal. E ela não aceita. Ela diz que é normal que a criança é assim mesmo. Tem criança que fala mais rápido, criança que demora a falar, gente. Todo mundo sabe disso, mas custa você procurar uma ajuda, levar a criança num fono pra ver se tem algum problema, se caso tem, tratar, não é, gente? Não, a criança só é um, 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 apontando pra idade que ele tem. Nossa Senhora, é difícil, né, gente? Ele não fala, ele parece um bebê de meses, que não tem nenhum ano ainda, entendeu? E isso é preocupante, né? Ela tem filhos muito lindos, eu acho eles lindos, mas muito sofridos. A aparência até deles, a carinha deles, a tristeza, principalmente dos mais velhos, né? Porque entendem mais as coisas. O pequenininho ainda tá naquela fase de que não sabe de nada, não entende de nada. Mas quando ele começar a entender, aí realmente vai ser difícil, porque eles são pais, entendeu? Eles são pais, desculpa aí, gente, que entrou uma pessoa aí e fez barulho no portão. Eles são pais que não se preocupam verdadeiramente com os filhos e nada. Em dar uma boa alimentação, em dar uma boa educação, em dar uma vida melhor. Eles não correm atrás disso para os filhos, entendeu? Não sei pra que colocam tantos filhos, porque três filhos é um número, né? Já um pouco, pra quem tem a vida que eles têm, um pouco já fora dos padrões. Porque hoje em dia, mal se tem dois filhos, porque a coisa não está fácil, né, gente? E eles, não sei como é que eles estão vivendo, porque o canal da Dai, gente, que é a única, né, fonte de renda que ela tem, porque ela diz o tempo todo que o marido trabalha o Paulo, mas a gente não vê que aquele homem trabalha. Na minha opinião, me perdoe quem pensa o contrário, mas eu acho o Paulo, na vida da Dai, um peso morto. Sabe um homem que não acrescenta, um homem que não soma, um homem que não é o provedor da sua família? É o que eu penso no Paulo, entendeu? Então, ela fica tentando tapar os buracos deixados pelo Paulo e ela não consegue. Ela é daquele tipo que corre, corre, corre e morre na praia, entenderam, gente? Eu penso isso. Eu acho que ela é uma mulher muito bonita, eu acho a Dai Ferreira muito bonita. Então, quando ela se arruma, quando ela se maquia, ela fica muito mais bonita. Ela é bonita de qualquer jeito, sem maquiagem, sem nada, ela é uma mulher bonita. Ela merecia ter uma outra vida, uma vida melhor, mas só que ela se deixou levar pela emoção, eu acho, né, pela paixão, pelo amor que ela sente pelo marido e, infelizmente, pra mim, ele é um peso morto na vida dela. Não acrescentou em nada, não soma com ela, então eles não nadam, nadam, nadam e não saem da praia, né, e terminam na praia, aliás, nadam, nadam, nadam e terminam na praia e quem sofre são aquelas crianças deles, gente. O que é que aquelas crianças têm de bom? Me digam mesmo. Aquelas crianças não têm uma boa dormida, né, uma boa cama, um bom colchão, elas não têm nada, gente. O básico, o básico dos básicos é o que elas têm e olhe lá, uma péssima alimentação para acabar e completar. O mais velho, o Davi, tem um problema de saúde também, que é sério, que é a diabetes, né, vez ou outra, ele tem que estar internado, toma a insulina, quer dizer, já é uma diabetes que é um... quando chega a tomar a insulina, porque já é uma diabetes mais séria, de um nível maior, né, gente. Então, era pra ser mais... ele deveria ser mais bem tratado em todos os sentidos, principalmente na alimentação, não sei o tipo de diabetes que ele tem, mas eu acho que a alimentação, seja qual for a diabetes, é muito importante, né, além da insulina que ele toma, tem que tomar. Então, uma vez ou outra, ele passa mal, aí é socorrido, ela leva ele pra socorrer ele e termina que ele fica internado. Se fica internado, porque a situação tá boa, né, gente. Então, pra completar, ainda tem isso. Uma criança fez problema de saúde sério, que infelizmente teve a má sorte de nascer numa família, que os pais não têm condições de dar o devido tratamento que ele precisa e a devida atenção. E nenhum dos dois corre atrás para ter, gente, porque ninguém tem culpa de ser pobre, ninguém tem culpa de não ter condições, mas a gente tem que ter responsabilidade. Se eu não tenho condições, pra que eu coloque os três filhos no mundo? Não é verdade? E além do mais, nenhum e nem outro corre atrás de nada. Eu queria saber como é que esse povo vivia antes de ter o canal no YouTube. E o canal deles vai de mal a pior, né, gente. Muita gente já se desinscreveu, ela demorou muito a postar vídeo no YouTube, que é o que dá o dinheiro pra ela, né, e ela tá mais no Instagram, né, sempre dando um ano de terapeuta, que ela diz que é uma terapeuta, fez o curso online, mas isso aí não quer dizer nada, porque a minha filha mesmo já se matriculou também numa faculdade, vai começar o ano que chega agora, né, graças a Deus, 2024, uma faculdade também, né, que tem as aulas presenciais e tem também as online. Isso aí não quer dizer que não seja uma faculdade, que seja uma faculdade boa, né, que a pessoa realmente possa se informar no que a pessoa quer. Pode e deve, inclusive, e facilita muito a vida, não é, hoje em dia, pra quem tem pouco tempo. A minha filha trabalha o dia inteiro, sai de manhã, só chega à noite, e quando chegar à noite vai enfrentar a faculdade, porque se não for assim, ela não consegue progredir. Então, é o que falta, não é, nadar. E daí você tem que deixar o peso morto, que pra mim é o que o seu marido é na sua vida, é um pouco de lado, já que você não tem como fazer, por mais que você o ame, né, eu sei que ele é o seu marido, que ele é o pai dos seus filhos, mas você tem que olhar o lado, o seu lado como mulher pra se realizar profissionalmente. Você disse que sempre quis trabalhar, mas nunca teve como ter um filho atrás do outro, fica difícil, né, e ainda mais, não sei se seu marido, porque tem homem, gente, vou falar pra vocês, tem homem, que ele consegue atrapalhar a vida de uma mulher de uma forma que a mulher não consegue evoluir. Não consegue evoluir. Quando ela se livra desse encosto, que eu chamo o ângulo de encosto, me perdoem, né, esse peso morto, aí sim ela começa a fluir, ela começa a evoluir, principalmente profissionalmente, porque daí tem tudo para ser, né, se realizar profissionalmente. Colocar aqueles filhos numa escola, colocar aquele menorzinho numa creche e ir à luta daí. Trabalhar, mas trabalhar de verdade, tá? Ela disse que tá trabalhando, que já deu, não sei quantas palestras, tá rendendo dinheiro, Dai, tá dando pra suprir a necessidade da sua família, porque tem que ver isso, gente. Tem profissões que você até gosta de ter, mas às vezes ela não dá o suficiente, né, o dinheiro suficiente pra suprir a necessidade da sua família, porque ela não pode contar com o marido. Ela diz que é igual aquela Rochelle daquele seriado, que o meu marido tem três empregos, a gente não vê nenhum, né, que ela diz que ele tem dois empregos, o da Rochelle tinha três, o da Dai tem dois, mas a gente não vê resultado, porque quando a gente trabalha, né, gente, os dois trabalhando, a mulher e o homem, a tendência é o quê? Não é os dois crescerem, evoluírem, a família melhorada em vida, mas ali não. Entra ano e sai ano. Estamos terminando o ano agora, de 2023, vamos aguardar chegar, a chegada de 2024, que ele chegue com muitas bênçãos para todos nós, né, que só nos traga as coisas boas. Mas vocês vão perceber que entra ano e sai ano. Eu já venho percebendo faz tempo. E essa família não sai de onde está. Ao contrário, em vez deles crescerem, eles baixam, eles descem, entendeu, de nível. Então eu fico assim preocupada, não é nem com eles, porque eles são adultos, eles fizeram as escolhas dele, se daí está tendo esta vida que ela está tendo hoje, esse peso morto nas costas dela, é porque ela quis, ela escolheu, não é? Mas as crianças, tem culpa do quê? Pagar o preço por causa das mais atitudes e escolhas dos pais, né? É o que acontece. Então, pelo que eu assisti lá no Instagram dela, e também nesse vídeo, milagrosamente ela postou um vídeo aí no YouTube, eu não sei como é que ela está conseguindo fazer as compras, pagar as contas dela, suprir as necessidades, deve estar dando muito dinheiro aí, essas palestras que ela está dando como terapeuta, né, gente? Porque não é possível. Mas, como ela diz que o marido dela tem dois empregos, né? Você não sei quem é mais entusiasmada com o emprego dos maridos, se é a Rochelle do seriado ou se é a Day Ferreira. Então é isso, gente, que eu trouxe aqui para vocês um resumo do Instagram junto com o vídeo que ela postou no YouTube. Ela diz que muita gente tem entrado lá nos stories dela, até ameaçando sair do canal dela, porque ela está demorando muito a postar. Ela diz que não sabe nem se fica feliz, nem se fica triste, porque ela diz que a felicidade é que ela está percebendo que as pessoas gostam dela, da família dela, do canal dela, e que a demora que ela está tendo de estar postando o vídeo, né, está mostrando que as pessoas sentem falta, sentem saudades, né, dela e da família e do canal dela. Enfim, então ela fica feliz por esse motivo. E triste porque a pessoa está ameaçando sair do canal dela e ela já perdeu vários inscritos que eu sei, né? O canal dela não está indo bem, mas eu acho que ela tem que, agora nesse novo ano que está chegando, repensar muitas coisas na vida dela, procurar realmente, se ela quer ser uma YouTube, só trabalhar com YouTube, mesmo que seja como terapeuta, a gente, porque o canal dela sempre foi de vlog. Então o conselho que eu dou para você, viu, Day? Se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas eu faço a minha parte. Quem quiser aproveitar as oportunidades de uma dica, de uma opinião, né, ou mesmo um conselho, então tudo bem, quem não, fazer o quê, né? Tem gente que não aprende nem com seus próprios erros. Então, se eu fosse a Day, já que ela é terapeuta, né, segundo ela, eu faria o seguinte, fazia um vídeo só com vlogs, que o povo gosta, já estou acostumada que o canal dela sempre foi de vlog, fazia, o povo gosta de ver os filhos, de ver o que ela faz, fazendo compra, arrumando casa, essas coisas. Então, mostraria a rotina dela em um vídeo, não é? Depois ela faria um outro vídeo só com palestras, com terapia para ajudar, segundo ela, ela disse que gosta de falar, de ser, né, dar conselhos, vamos dizer assim, que é o forte de uma terapeuta, é conversar, é procurar, não é? Fazer a pessoa entender certas coisas. E ela disse que tem esse poder, e gosta do que ela faz. Então, faça um vídeo à parte do vlog. Você até pode colocar no título que você está trabalhando, chama a atenção dos seus inscritos. Olha, eu agora vou fazer tanto o meu, continuar com o meu vlog, como sempre eu fiz, mas eu também vou acrescentar no meu canal uma parte do meu tempo. Eu vou dedicar o meu novo trabalho de terapeuta e vou dar consultas, se alguém quiser, não é? Você está até ajudando as pessoas que não podem pagar, não é, Dai? Faça isso, porque só não faça cobrar, não é? As pessoas que não podem pagar, como muita gente cobra para pregar a palavra de Deus, não é? Se você quer escutar a palavra de Deus, tem vários canais aqui que você tem que pagar. Se não pagar, você não entra na programação desta pessoa, deste canal. Então, faça, converse, bote tudo para fora, parece que até isto aí está ajudando mais você do que você ajudando alguém. Você é como terapeuta, as palestras, as conversas que você gosta de ter está ajudando mais você do que você ajudando as pessoas. É o que dá a entender, tá? Você está gostando do que você está fazendo e isso é muito bom quando a gente se identifica com o trabalho, quando a gente gosta, que é o que eu falo para vocês aqui. Eu não tenho grandes rendimentos aqui, mas uma coisa que eu tenho aqui neste canal do YouTube que eu gosto muito é boas amizades. Eu fiz muitas, muitas amizades boas, conhecendo pessoas do mundo inteiro, entendeu? Trocando informações, conhecendo novas culturas através aqui do meu canal. E isso para mim é muito bom. Eu não estou aqui no YouTube apenas porque eu preciso. Não, eu nem consigo me sustentar com o dinheiro do YouTube, gente. Eu ganho muito pouco quando ganho. e você, daí não sei, sinceramente, eu não sei como você consegue ainda suprir a necessidade dos seus filhos, da sua família com o dinheiro do YouTube de que você não trabalha. Porque o que eu fico impressionada, muita gente aqui nesse YouTube que tem canal e que vive se vitimizando e reclama porque precisa disso, precisa daquilo, porque os filhos não têm isso, porque os filhos não têm aquilo. Mas não corre atrás, gente. Até aqui mesmo na plataforma. Querem gravar um vídeo por semana e querem ganhar muito dinheiro no final do mês. A Dai é a mesma coisa. Ela acha o quê? Que ela gravando um vídeo ou dois por mês ela vai conseguir suprir a necessidade financeiramente da família dela que no final do mês vai ter um monte de dinheiro aí na conta dela. Não, né? Tem que trabalhar mais, Dai. Já que você não tem outra coisa fora de casa para fazer e nem tem tempo, né? Como você mesmo diz. Faça vídeos. Quanto mais vídeos você postar, mais dinheiro você vai ganhar. Um pouquinho aqui, um pouquinho dali. Você consegue. Seu canal é um canal grande, gente. Por mais de 100 mil inscritos. Agora é um canal que está parado. Ele não está evoluindo. Entendeu? É o conselho que eu lhe dou. Eu achei que ela está com uma fisionomia assim, mas feliz. Ela está mais tranquila. Porque eu acho que não deixa a Dai seguir em frente, fazer alguma coisa que se aproveite na vida é o peso morto no marido dela. Me desculpe, gente. Mas tem um ano que é assim. Vocês não acreditam, não? Mas pense. Eu acredito em muito e conheço vários que a mulher só começou a evoluir como pessoa e até muitas vezes profissionalmente depois que se separaram. Porque enquanto ela estava com o peso morto, ela não saia do canto. E é o caso da Dai. Eu acho que ela tem que repensar isso em casamento dela. Ou, né? Que cada um tenha a opção aí de escolha, como ela escolheu. ela não tem que deixar ele atrapalhar a vida dela profissionalmente porque assim ela não vai chegar a lugar nenhum como até agora não chegaram. Né, gente? Então é isso. O que é que vocês acham? Dê a opinião de vocês aí. Eu só tenho pena, como eu já falei aqui, das crianças. Que eu acho aquelas crianças muito, muito sofridas e muito necessitadas de um tudo. E que, infelizmente, não é? Não tem. Os pais não estão nem aí para suprir a necessidade deles. Filhos, gente. Depois que a gente coloca eles no mundo, a gente tem que correr atrás e dar o melhor para eles. Porque a responsabilidade até enquanto eles forem menor é sua, no caso mãe e pai. Então é isso, gente. Um beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Digam aí a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Quem não conhece esse canal e quiser conhecer, o nome é Dai Ferreira. Mas ele é muito conhecido aqui na plataforma. Muita gente conhece. Muita gente já acompanhou hoje, já não mais. Porque é aquilo que eu falo. Não acrescenta nada. Não sai do canto. Sempre a mesma coisa. Mas aí não dá. Muita gente não tem paciência. Então, eu aconselho quem não conhece. Se quiserem entender melhor o que eu estou falando, vão lá conhecer esse canal. Um casal jovem. Uma mulher muito bonita. Que tem três filhos também. Muito bonitos os filhos. Ele também não é feio. Mas ela é muito bonita. Uma mulher muito bonita. Mas que infelizmente, na minha opinião, ela não é igual a Rochelle. Não é. Rochelle tem um marido que tem três empregos, Dai. Já que seu marido tem dois irmãos, ele arrumou o terceiro, tá? Porque aí você vai ficar igualzinha a Rochelle. E você vai chegar aqui na plataforma e vai gritar. O meu marido tem três empregos. Entendeu? Faça isso. É brincadeira, viu gente? Um grande beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau.